Olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como conseguir os seus mascotes. Eu estou aqui do lado da minha chuchuca, minha cachorrinha aqui. Mas vou ensinar a vocês como pegar o ovo de Cubrow, que é um item necessário para estar conseguindo fazer o seu mascote. Eu estou aqui na terra e vou mostrar mais ou menos onde que é a toca e é em Cervantes. Mas eu vou mostrar pra vocês onde fica a toca. Pode ver que tem um cachorrinho lá, tá vendo? Cubrow, tá vendo? Andando. Então quando você entrar no planeta, além de fazer a missão, você procura os cachorros, tá vendo? Olha lá, Cubrow também, olha lá, Cubrow. Vou botar a bolsa aqui, Cubrow, tá vendo? Então você quer o que? Você quer encontrar a toca dele, tá? E encontrar também os ovos dele, tá? E aí você vai roubar um ovo dele e esse ovo na sua nave você vai colocar na sua incubadora, beleza? Tem outro ali. Então aqui perto vai ter uma toquinha. Mato eles, ok? E vamos procurar a toca. Eita, tem uma grava aqui, meu. Pera lá. Mas eu acho que... Olha lá, tá vendo? Achei uma toquinha, tá vendo? Então no mapa, essa toca você tem que estar achando, tá? Então eu deixei aqui, ó, em solo, tá? Fazer aqui, ó. Opa, já entrei na partida, mas eu mostro lá. Deixei na partida solo, pra você estar matando lá, fazendo suas missões, tá? E nem sempre é fácil de achar, tá? Tá aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui a toquinha, tá? Você vai fazer o que? Você vai destruir ela. Destruindo ela, você vai ter a chance, tá? De aparecer e cair o ovo com o broco, beleza? Vamos destruir ela aqui. Destruiu. Não deu nada, tá vendo? Destruiu aqui, ó. Assim que ela fecha ali, ela tá destruída. Vamos tentar achar mais uma toquinha aqui, ó. Se não der, é mais... É ali que você vai estar encontrando o ovo, tá? Porque ele é meio chato de achar. Vamos ver se a gente tem. Vamos vim da... e vim dali. Beleza. Vamos voltar. Então, no mapa você geralmente tem mais de... Tem mapa que tem quatro, cinco, até mais. Tem mapa que tem... Até uns... Oito, sei lá. Então você sai procurando aqui. Em Cervantes, tá? Missão de ser mini na terra é mais fácil de encontrar. Mas em Cervantes é o mapa que eu consigo entrar... Achar mais... Essas tocas aqui. Aqui é a missão de sabotagem, tá? Mas eu vou tentar achar mais uma toquinha aqui, ó. Essa arma aqui é muito forte. Essa arma aqui é do rana. Tem que fazer o cachorrinho também, esse tal? É, filho. Pode falar aí. Por isso, só. Vamos do alto assim, você procura... Porque os toquinhos ficam sempre embaixo, tá? Essa aqui dá uma minfadinha no mapa. Tá. Acho que eu não vou achar tão... Mas vocês entenderam a única toca, né? Onde você achou mais aqui? Se você vai fazendo a missão... Porque aqui não é o lugar que tem a toca. Tem lugar de... Olha, achei uma toquinha aqui, tá vendo? Achei outra também, tá vendo aqui? Achei outra, tem mais outra aqui, ó. Tá vendo? Duas... Duas tocas... Três tocas que você viu, né? Aqui no mapa. Tem mais tocas aqui. Bom, você consegue a missão? Eu vou mostrar pra vocês... A bolsa da missão. A bolsa da missão. Onde encontrar, né? Então você percebeu que... Quais são as tocas? Você vai ter que ficar entrando e saindo. Por isso que eu aconselho você fazer o quê? Fazer uma missão, tá? Solo. Vamos entrar aqui, ó. Então tá aqui no mapa, né? Na minha nave estelar. Então o seu mascote é o seguinte. Você vai construir aonde? Aqui, tá descendo. Você vai ter uma incubadora. Ok? Tá aqui a minha cachorrinha. Essa... Essa personagem aqui. Ela já tem... Ela já vem com mascote, tá? Que ela é bem difícil de tirar. De conseguir ela. Se eu vim aqui, ó. Isso aí que eu tenho mais um mascote. Que é o... Venari. Que já vem dela. Então eu posso estar usando dois mascotes com essa personagem. Com esse Warframe. Vamos aqui, ó. Então aqui na incubadora, tá? Na incubadora você vai ter o seguinte ferramentas, tá? Você vai ter aqui o seu bichinho, né? O seu mascote. Você tem que cuidar dele porque ele acaba morrendo se você deixar essa barrinha aqui, ó. Se ela chegar a zero aqui, você perde o seu mascote. Então todo o farm e toda a... A forma que você colocou nela pra tá ocupando ela. Você acaba perdendo também. Então você tem aqui uma ferramenta, tá? Que é em êxtase. Que é aonde você tá guardando ela e não morre. Pode ver que eu tenho mais dois aqui, ó. São dois Cuburous. Que eu guardei, né? Porque só pode ser eu tenho um ativo. E se eu quiser deixar ela guardada aqui. De acordo com que eu vou viajar e preciso... Não jogar Warframe durante um tempo. Eu ponho aqui nesse espaço reservado. E ponho ela e não perco ela, beleza? Vindo aqui em... Aí você tem Procriação de Kavat. Que é essa que eu tô usando, tá? Ela perde uns itens, tá? E tem a Procriação de Cuburou. Que é aonde você encontra esse ovo. Tá? Beleza? E aí os itens que ele perde é o espaço. Tá vendo? Espaço aberto. Né? Depois você vai ter aqui pegar o ovo e pegar esse núcleo. Mas... O primeiro passo é pegar o quê? O ovo de Cuburou. Que é aqui nessa parte. Onde eu tava jogando música pra você e as toca, né? Você vai vir aqui na navegação. Você vai indo pra Itaterra, tá? Aqui, ó. O seu sistema interplanetário. E você vem aqui em Cervantes. Até outros lugares também pode ter, tá? Mais em Cervantes aqui no momento. Porque essa voltagem é mais rápida, tá? Você vem em Cervantes. Missão regular. Mas antes de andar regular, você vem aqui, ó. Tá vendo? Eu deixei só solo. Beleza? Vou em Cervantes. Inicio a missão. E aí você vai ter que ficar lá matando aquelas toquinhas até encontrar. E vou tentar fazer isso aqui, ó. Essa vez. Não prometo, né? Porque... Eu costumo fazer o vídeo direto sem gravar, sem editar. Pra mostrar a realidade, né? Porque as vezes o pessoal faz aí, faz o vídeo pela internet. Nossa, é rápido. Tem coisa. E você tem que armar assim durante muito tempo. Mas esse do ovo de Cuburou aqui eu acho interessante. Ele é de problema. De boa assim, né? Você vai tentar e... Acho que... Acho que... Pelo menos vamos fazer isso bem... Acho que 10 vezes se você quiser. Tem uma chance bem grande de... Você conseguir o de Cuburou aqui. Com mais toquinhas... Você vai com calma? Porque as vezes as toquinhas vão nos cantinhos. Tá aqui. E você que tá iniciando aí Warframe. Vale a pena jogar, viu? Porque o jogo é bem divertido. Pode que eu jogo assim. Jogo outros jogos. Como Diablo e tudo, né? É um jogo que requer tempo. Tá? Tem tempo, mas é um jogo muito divertido. Você vai passar aí... Um bom tempinho aí. Até pedir eu fazer um vídeo de resumo. E fazer um vídeo de em breve resumo. Bem detalhado assim, do que que é Warframe. Beleza? Eu fiz um bem longo, mas... Querem um menorzinho. Vamos ver se a gente achar essas toquinhas aqui. Sempre você vai achar toca, tá? No paninho pro pé. Missões assim de... Extermínio. Sabotagem. Excavação. E as tocas estão sempre embaixo, tá gente? Sempre que eu vou rodar aqui embaixo. É onde você vai encontrar as tocas. Exame como anotá-la. Próxima sempre. próxima sempre... No sub... De aí, ver o vídeo. Não tem paramثões já. Quero ver o vídeo. Não tem hackers da decepção não. Suspeira oQuéby. E aí tu matar tudo porque assim eu não matei, eu sei que já passei, dera? Lá! ığın students agora ¿ÉÉÉÉÉÉÉU E États? Encaração. Vem... Vem... Aqui é outro lugar, não tem nada aqui, aqui tem um lugar de farming, alguns personagens e farmas em missões bem específicas, aí eles tem que entrar, matar, entrar, matar, entrar, matar, então... Está um tempo aí, filho, eu quero mostrar as tocas que essas tocas estão... Eu não passei, não tinha nada, não há nada do objetivo, se eu vou perto do objetivo tem alguma... O que é que está aqui, né? Assim ele vai me mandando para todos os lugares, eu já vou aproveitando e fazendo essa missão e já procuro a nossa toquinhas Acima, para arriba Vamos ver aqui O que é 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 um dos que eu estou aqui e que é um dos que eu estou aqui, é que é um dos que eu estou aqui porque tem que ser eu estou aqui Aqui, aqui é um lugar que costumava ter toquinha Apenas o injetor em overdrive para incinerar os toques Aqui, aqui Eu vou tentar aqui Depois eu explico como fazer essas tintas Primeiro nós vamos procurar aqui Temos aqui um macaquinha, beleza? Precisamos aqui um cachorro e estamos aqui a toca Nada também, né? O injetor está agora em uma overdrive inestável Deixe o Grineer de fora enquanto ele desce Morrei Não foi Eu não vou colocar muito nesse vídeo Eu duvido porque eu não achei Eu não achei ativado Bom, mas vocês perceberam, né? Bom, vou ficar aqui do vídeo porque não está muito extenso, né? Mas vocês perceberam, faz a missão da terra Encontra sempre a toca do Kubrow lá Aí você pode aproveitar e fazer a missão, né? Já está aqui mesmo, faz a missão, termina Mas essas toquinhas você tem que procurar Beleza, gente? Não esqueça de deixar o seu joinha aí no vídeo Se inscrever no canal Gente, eu vou estar fazendo bastante vídeo agora de Warframe É, boa sorte aí, né? Tenta achar aí esse ovo de Kubrow Que não é tão difícil Beleza, pessoal? Até a próxima! Valeu!